Olá pessoal, vamos apresentar o nosso trabalho para o Congresso Brasileiro em Saúde da Mulher com o seguinte tema, Vaginoses Bacterianas e a Saúde da Mulher, uma revisão de literatura. Este trabalho foi elaborado por João Caetano Barbosa Duarte, Marina Viana Mello e Michelle Alves Ribeiro. Nós vamos começar a nossa apresentação já informando que a vaginosa bacteriana é uma das principais causas de ida das mulheres ao ginecologista, pois é uma afecção muito comum na vida da mulher e ela é causada por um desequilíbrio da microbiota vaginal normal, causada através do aumento do número de bactérias anaeróbicas e a diminuição abrupta de lactobacillus, ou seja, a redução do número de bactérias do bem. Podemos destacar como uma das principais causas das vaginoses bacterianas a imunodeficiência, que ela pode ser causada por diversas doenças, além do uso de antibióticos por longos períodos. É importante destacar também que toda mulher que possui vaginose bacteriana, ela está mais vulnerável a várias infecções, como por exemplo, a doença inflamatória pélvica, a DIP, que pode ser grave para a saúde da mulher, além de coriominionite, endometrite e além de várias infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Este trabalho tem como principal objetivo destacar a importância dos estudos realizados sobre vaginose bacteriana para a saúde da mulher, visto que além de ser muito comum, se não for realizado o tratamento adequado, pode trazer diversos riscos para a saúde da mulher. Gostaríamos de destacar que neste trabalho, nós incluímos trabalhos publicados em língua portuguesa e língua inglesa, através de revistas da área da saúde, além de trabalhos científicos que foram publicados em universidades de renome. Utilizamos dados do ano de 2011 até os anos mais recentes, em produções científicas e fontes confiáveis. Fizemos um levantamento dos principais trabalhos publicados sobre o tema, levando em consideração a qualidade dos estudos e a relevância para a área. Realizamos uma leitura de todo o material levantado e, a partir de uma leitura seletiva, selecionamos as melhores produções científicas e registramos as informações que foram levantadas. Organizamos os trabalhos selecionados e levantamos as principais informações para a inclusão neste trabalho científico e, por fim, realizamos a análise e a discussão de todo o inferencial teórico levantado. Segundo o autor Soares, em 2016, entre essas infecções, podemos destacar como uma das mais frequentes a infecção causada pelo agente etiológico Gardnerella vaginalis, com 45% de todas as infecções, sendo que a alteração na microbiota vaginal pode causar coreamnionite, endometrite pós-parto, complicações pós-parto para o recém-nascido, aumentar o risco de aborto, infecção urinária e aumentar o risco de paraquisição de vírus herpes simples do tipo 2 e também do vírus HIV. Os autores Bagnall e Rizolo, em 2017, destacam que a vaginose bacteriana é uma das principais causas de coerimento vaginal e que, se não for tratado, pode levar a uma série de complicações para a saúde da mulher e que pode afetar até 30% das mulheres em todo o mundo. Com definição, nas iodes em 2017, ele destaca que a vaginose bacteriana é uma desordem mais frequente do trato genital inferior e está associada à redução de lactobacilos e ao crescimento de inúmeras bactérias anaeróbicas e facultativas, como bacilos curtos variáveis, bacilos curtos grãos negativos e cocos grãos negativos anaeróbicos. Como a principal causa, a presença da Gardnerella vaginase, a vaginose bacteriana é considerada uma das infecções mais recorrentes que acomete o órgão genital feminino, causado por um desequilíbrio da microbiota vaginal, onde há um crescimento das bactérias anaeróbicas em relação às bactérias saudáveis. Estas são as nossas referências que utilizamos para esta apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.